e aqui é a capa meu filho aqui é capa tu acha que olha aqui na janela só acho que ele tirou a cara ó ó tu acha o que mano aqui só trabalha com capa pode ser até um j1 tu acha o que família aqui não joga de iphone de 10 mil reais não meu filho e aí e aí família tudo bem estou aqui galera com o galaxy s5 ela é isso mesmo galaxy s5 para testar o free fire galera pessoal ele seta no padrão coloquei no ultra infelizmente ele não roda bem ele só roda no padrão mesmo beleza vou estar jogando mata-mata pessoal esse celular pessoal uma mulher trouxe aqui pra mim fazer um teste e aproveitei e gravei free fire nele galera só pra ver como que ele roda mesmo pessoal depois de seis anos como que ele está rodando free fire espero que vocês gostem do vídeo aí galera estava meio sumido esses dias aí galera uns probleminha aí mas estou de volta lembrando que vai vir muito celular novo pra vocês e galera próxima semana e fica ligado aí vários celulares tops e não se esqueça galera daquela força pra mim aí pessoal voltei voltar com tudo deixa o like não se inscreva no canal o vídeo está top pessoal depois de dois minutos e galera o áudio fica bom vai ficar minha minha escala tudinho espero que goste do vídeo fui falou se inscreva no canal there you go só a capa doido, vai vendo tá, cara aí e Maria, fiquei bom de vida morreu tá, vou pegar uma 12 agora bora lá, ver o que vai dar olha o capa quando veio o capa no vídeo lá depois cheguei a dar só um capa, né só vou desligar esse ar vai ficar um aulde mais bonito fiquei arrombada porque eu não tava preparado, senão uma olhadinha aqui não tô aqui pra roubar pra tudo, tá desse papo aqui eu dei capa, eu dei capa eu dei capa eu dei capa aqui o cara eu matei a minha filha eu matei, foi só um capa tu vai vendo vai vendo, clipe aí tô clipe aí, eu tô clipe aí o que mais linha aí aí dessa vez eu faleceu faleceu e pegar uma caim e aí e aí e aí eu trabalho com capa aqui destruidores de capa eu tô lascado você não achou a vida aqui minha salvação morreu carinha ali tem uma carinha de aloca aqui ele tá de doce filho da mãe ave maria doido a carta de doce e aí morreu e já tá eu tô morrendo o que você achou? tá aí na live é o feeling oi que isso aqui eu vou fazer eu vou fazer eu vou fazer eu vou fazer E aí Apenas a ver que o painel morreu, peraí E aí E aí O que é isso? E aí E aí E aí E aí E aí E aí Tem um cara na cerca aí ó E aí eu não Matou da cerca aí matou né Então olha esse cara aí E aí E aí E aí Aqui é a capa meu filho Aqui é a capa tu acha que olha aqui na janela ó Só acho que ele tirou a cara ó ó Ó tu acha o que mano Aqui só trabalha com capa pode ser até um J1 tu acha o que Família Aqui não joga de iPhone de 10 mil reais Não meu filho Olha meu Pinto Se vocês tem uma noção aí ó Eu moro no Acre No meio dos dinossauros Imagina se eu morasse em São Paulo com ping de 17 Um iPhone X Max Pro de 10 mil reais E aí galera E aí galera Aqui tinha três 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 Eu tava lá na frente dele Apareceu em um Não, 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 não Tudo é que tá andando Ele vai sair E aí E aí Ai E aí 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 É Ó moleque, vai vendo Fui o segundo Fui o segundo ainda Também é o celular que eu tava jogando Não fui matando Mas eu matei Ah não fui tudo matou do, não Eu matei 11 E aí galera eu sou eu espero que tenham gostado falou deixe seu like e se inscreva no canal é nóis